Bom dia, Carlinho Maia. Eu te amo, sabia? Bom dia. Sabia de mim, sabendo. Eu amo de coração. Eu sei, bem gostosa. Eu amo, bem gostosa. Eu amo Carlinho Maia. Eu amo Carlinho Maia. Aí depois fica babando nas portas do Carlinho Maia. Toda hora o projeto tá olhando, diz que tá lindo. Acordou melhor, não foi? Graças a Deus, vinha de pra cá. Mas eu tô melhor porque você disse que eu não venho pra próxima. Eu vou lá da casa da barra e eu quero ver. Eu vou dizer se você... Isso mostra que você é uma fingida. Tá vendo? É. Olha aí, seu parceiro Gugu. Gugu é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Dá trabalho a nada. Dá um pingo de trabalho. Mas só que eu fico estressada quando o povo fala mal da minha roupa. O que é isso, hein? Olha. Bombinha de asma. É tu? É, não. De alguém. Bota lá. Bota a boca, não. O que eu me estressei do Carlinho Maia é porque ele... O que eu me estressei do Carlinho Maia é porque ele fala mal da minha roupa. Só da sua roupa, Vanessa? Oi? Você acredita que é só da sua roupa? Você... Você... Caiu. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Viu? Tá o carro com boi. Eu vou dentro do carro. Você é o carro com boi. Eu vou dentro do carro. Vai, vai, vai. Eu vou dentro do carro. Só vai. E a cara do cavalo. Não. Você sabe que você tá cancelada. Pote de fezes. Entendeu? Potinho de merda tá cancelada. Você tá vendo como tá a sua irmã? Pote de merda. 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 Você me atacou. Você é uma cobra. Você é uma jibói acima do peso. O Gugu tem ciúme de você, né? Essa cintura do Bob Esponja me atacou. Essa cintura do Bob Esponja me atacou. Tanto que eu tenho amor por essa pequena maldita. Mas ela sabe. Ela sabe de quê? Uma coelhinha safada. Vocês vão ter que me respeitar, pobre. Casado. Você tem que me respeitar. Não aguenta um pé. Ô, seu digno. Calma. Ô, o Gugu, você é apaixonado por pônei, é? Viagro. Não sei, mas... Você é uma boneza. Você tem um que me atacar. Você tem uma boneza. Você tem uma boneza. Ai, ai. Assima o Gugu que você gosta de cintura do Bob Esponja. Eu mesmo. Eita. Ela tá quebrada. Não faz isso não. Ei. Ai. Gente, ele é apaixonado por pônei. Né, Bianca? Você tem uma salsa. Você não vale o peito. Fazer igual cascavel. Ela chegou no quarto de hoje, bem sério, dizendo que brigou mal. O macho que o bairro, 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 o bairro. Ela ficou com macho que o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro. Deixa eu ver. Ela tá meio apanhada. Cale sua boca. Ela ficou com macho que o bairro, levantando na cara. Apenhou pra ficar ligeira um pouco. Cale sua boca. Eita. Olha. Eita. Eita. Pega aí, eu vidro. Pega aí. Pega aí. Eu não vou desapartar, não. Eita. Eita, filha do conho. Eu vou não, na hora 10, tô almoçando Coisa aí, eu não vou não, vou nem levantar Vou nem levantar Duas doidas, você entende Uma não e uma doida brigando na hora 10, almoço Olha o tufão de cabelo aí, ela puxa mesmo Solta Pega aí Solta Tá vendo que você leva desacerto, mulher Essa é rato Você na gola e machucou meu braço Aqui, você arrancou meu cabelo E eu vou se ligar só comigo assim, viu? Acabou Acabou você Acabou Desse Zoraive Tira lá o Zoraive do clone É a foita pra ele, eu vou ficar no cheiro Viu? Ela ficou com o lado da moleque assalto, eu vou ficar na cara Eu vou dar um dragão em pônei, viu? Você nunca vai apanhar não, é pônei Pelo amor de Deus Olha Mulher, você já tá sem cabelo, moleque É, vai ficar só um buraco Chega a estar com a torta, olha a ousada aqui Ela tem nem tamanho Tem nem tamanho Vai brigar com o doido Vai, recupere Pra fazer seu mega Olha Coisa bonita Uma peste dessa tem nem tamanho É confusão E com essa chapa dela, eu tiro essa chapa da boca dela Ela fica só com o caco de dente, viu? Na boca, viu? Ela vem pro teu lado Ouça Coca pra mim Pra ele Não, coca pra você Você gosta de me dar, não é, macho? É, vou sim Tem pegada não, você aqui dentro não, viu? Correta, mega Senta, Gugu, senta Senta Eita, grancou Senta Senta, Gugu, senta Vai pegar a coca dele, tá pedindo Tá medicada, né, menina? O megaleto brilha, né, menina? Sim, sim, sem medo Sem medo É uma das protagonistas também da casa, essa maluca, né? Não, não sei Pega a boa Não, não Não, você é a possibilidade, Gugu Não, não Eu te amo Vanessa Só você mesmo, vai dar camarão na moraga pros povo todos Tão fazendo camarão lá na moraga Nas três abóboras Nas três abóboras É mesmo Todos nós estamos abusando, diga Em casa, eu só não como nem no olho Não é na moraga A gente não pode Até o registro Não tem no olho, mas a gente não é moraga A gente não pode A realidade Essa folha, diga Essa folha é só um voo 40 com salão É bom, é bom É bom, é mesmo, eu gosto É É preocupação da gata E aí, nada? Até minha família tá aqui falando O que? Eu não ia trazer Ah, não sei o tempo É nada importante É só sua filha de 14 anos, né? Eu não sei Agora, mas você tava almoçando Que após a gente vai É bom E no camarãozinho na moranga, é? Olha Como estão Meu Deus Quase sem cabelo, Carlinhos Maré, para de brigar Para de ser dois Sabe o que leva desacerto? Você não tem tamanho pra brigar com ninguém Você sempre apanha Não tem um momento que você bate Percebeu? Não tem um momento que você bate Bianca Cadê a mãozinha? Porque nunca mais ela apanhou E eu? Mas hoje eu pego pra ficar ligeira Olha Quem fez, hein? Foi? Tá gostoso? Ei, VT Acordou agora, foi? Ah, acordei agora Vim comer aqui Sempre cheio de comida Ah, Maria Me diga uma coisa Você viu na Richelle? Não, eu vi ela de manhã Ela me chamou pra gravar um vídeo ali Não sei se foi pra fazer Seu mal galego O galego Quando ela tá perto de mim O galego fica nervoso Nem fala comigo Ele é colado comigo assim Sou o professor dele no quarto Toda eu tô ensinando a coreografia Mas quando Ela chega perto de mim Aí o galego já fica nervoso Ele muda de feição, né? Ela nem fala comigo Ela fica no sofá Sim, aí você viu ela mais não E ela foi pra onde? Acho que foi na praia Na praia? Oxi Subiu Não sei, subiu mesmo Subiu mesmo Não, minha pata broca da mãe dela Tá bem tipo relaxada Eu vou procurar minha filha E a menina não levou nem telefone A mãe dela tava ali Tomando banho de piscina Olha Não, a mãe dela tá de férias aqui Quem curta é ela Tá, eu vou atrás dela Vamos salvar E as bonitas? Viram a Ana Richelle e McDove? Algum paradeiro dos dois? Não, eu já nem acordei Nada de sinal dela, viu? E agora eu tô sabendo Desse babado agora Que lindo de seda é? É seda, meu amor Não, olha Setim, né, querida? Não, meu amor É seda Setim, setim, setim Entendeu? Cadê? Deixa eu olhar Sim, senta pra muito Setim Sim, broca Você não viu não? Ana Richelle não Não soube de nada Não tô sabendo de nada Tudo você sabe Você não é boa? Da que boa? Mas vai correr agora Não tô sabendo de nada Quase eu ia levando um pipoco Minha canicola tá ali, viu? Poxa, que você É, depois a gente resolve, né? Ah, boa Não fica aqui pra resolver Mal chegou e já veio mostrando as garrinhas Não foi? Falando mais que todo mundo Garra de não, querida Falei a verdade Não tô aqui pra mentir Pra agradar ninguém Tá nem aí, é? Tô nem aí pra nada Pra ninguém Ela nem é boa Que diz que reina Queimada em tudo Mas a Deolanda E você se entupiu, né? Pelo amor de Deus Quem assistiu a fazenda sabe Ah, mas quem não tem medo Não tem medo, querida Então, deixa lá Você tem mais coisa pra falar ontem De outras pessoas? Por enquanto não Tô só observando Tô só aguardando Pra depois eu ler Passar Nossas coisas que você Não sabe Que fica tudo por trás, né? Eu acho que você Vai ser minha espiã Aqui na casa, né? Não, não se preocupe não Que eu não tenho nada Pra esconder, não Eu falo mesmo Quem tiver achando ruim, ó Pega ali o bequinho Ali na frente, ó Você não vem resolver O problema comigo Tá com mal, aí, tu viu? Tu achou? Achei Me deu um Raulis O quê? Me deu um Raulis Ó, essa hora Não vou sair com ela mais não, viu? Ô, querida Vai, vai, vai Fale não Não vou sair com ela não Fale não Faça não Não vou sair mais Você saiu ontem Saí com ela ontem de noite Pra Maceió Fez feiura a noite toda Deu confusão lá no feio? Querendo brigar Querendo brigar na festa Deve por mesa Quebrou tudo lá Diz que tá lá Que disse que é você que vai pagar Eu vou pagar, tá? Ah, eu sou pai de Anã agora Viga De Anã, cachaça e barraqueira Carlegrego Não, o Carlos vai dar uma roupa pra casa aqui Ela brigou mesmo? Foi na boate? Tava lá brigando Porque o povo queria O homem queria tirar foto com ela Não quis tirar foto do bloco Já que ela tava lá O homem que vem em cima dela Foi em cima de um filho Foi eu, ideia minha Gostou? Eu acho que você gostei Não, prazer Pada de lama Cês são porcas Tem que tá no meio da lama Entendeu? Não vivem vocês tribuchando aí, querida Uma batendo na outra Uma sujando a outra, então Fiz a festa Tudo suja Tudo suja A mãe da menina é Tá sem essa preocupação Por ela Tão relaxada Tão relaxada desse jeito Ela veio pro spa Tem certeza que você tá preocupada, filha? Eu tô comendo Não, minha filha Cuida, agir, bora Levanta Descansa esse prazo Tem que botar os GPS nela, viu? Não, eu vou com fome Eu vou cair, meu amor Não, vai cair não Já dá pra aceitar Então não tá imunidade Aí com fome ela não tá Ela chega cedo pra tomar café da manhã Ela acorda 8 horas da manhã De onde tomar café Já fica esperando ali Aqui é o almoço sustentado Quando ela sente cheiro Ela corre pra lá Por que chegou revoltada? Em doutora? Eu tô muito revoltada, cara Porque você pode perguntar Pra qualquer um aqui Da casa da barra, da vila Se eu não tiro foto Porque todo mundo grabe Porque todo mundo dá roupa Mas todo mundo sabe, mulher Uma fropada daquela Que disse que aqui Não era o perfil dela Que já me contaram Veio pra cá casar comigo Ela botou a Xuxa Mascando o chiclete Com dois pitotes Debochando da minha cara Ela botou onde? Os vlogs dela foi Os histórias Eu fiz os X Eu ia fazer um X hoje, né? Foi, não Chega veio azeda Eu vim chinindo Eita Olha, olha Eu... Olha, olha Não fale coisa que eu não sou, não Não, não E você tira foto de todo mundo E sair Vou passar esse pano sim Porque você tira mesmo Lá na vila Mas pano, meu amor Tô te pano Que você já passou pra mim Eu tô virando lavadeira Não, mas vocês sabem Que é verdade Tá aqui Isso aqui, ó Arrisca Isso aqui é o U, ó Eu sou chata, mulher Não Fale de verdade De coração Não, não, não Não queira briga comigo, não Deus mesmo Não, não, não Isso aqui é o U, ó